Já foi operado, uma operação que começou na noite anterior, que da noite tinha acabado nesta madrugada, e procura o banho, durante o plano climático, porque a situação vem dos inícios, não é observado, não sei. Há um inquérito em curso, ou alguma decisão de suspender o curso, pode acontecer que a situação seja muito diferente da área do futuro. Portanto, vamos ver, como há um inquérito em curso, que é reconhecido, na cidade de Montrejá, na situação anterior, infelizmente, houve uma vítima de pais, mais dramática, mas pode acontecer que haja aqui realidades diferentes, uma paragem que há um diagnóstico normal, que há um diagnóstico, durante a refeição, é diferente de um exercício. Portanto, está a ser investigado muito fácil e eu tenho acompanhado por nós, o General de Sérgio Solano do Exército, que está permanente muito em cima do conhecimento, tudo o que for para poder fazer. Mas considera que é importante alterar as práticas? Para já é importante saber se tem alguma prática, não tem alguma coisa. Mas já teve alguma publicação direta? Nossa senhora. Para já é para a investigação distas, presta atenção, sem ao, segundo possível, aos próximos dias. Vamos esperar pelo inquérito, foram aventadas várias impostas que se sacrificarem, são situações diferentes da situação das mesmas. A lei do Serviço Nacional de Saúde, que foi aprovada e previa várias repostas de outros diplomas. O primeiro desses diplomas entrou a viajar para o Brasil. Já temos. Já fiz uma primeira leitura, no entanto os serviços da presidência irão analisá-lo nos próximos dois ou três dias e espero ter uma decisão até ao fim da semana 7. A minha primeira leitura mostra que há um esforço do Governo de aproximar do ponto de vista do Presidente. A questão do ponto de vista é que devia separar-se o que é decisão política do Ministério do Ministério do Ministério do Estado. Separar isso para a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Por uma razão. para preservar a independência e a isenção à autonomia do Serviço Nacional de Saúde. Vão estar dependentes de contingências governamentais ou políticas. Muito bem. E nesse sentido ser mais estável. A minha primeira leitura é que há um esforço no sentido de ser criado uma instituição. Eu tinha proposto um instituto público a ser público autónomo e que se caminha nesse sentido. Mas não chega lá. Não, não, não. A minha chega lá no sentido de haver um instituto público de regime especial e que depois tem uma estrutura que se der autónoma. Eu vou analisar. É um nível longo e complexo, mas parece-me que vai no bom caminho. Mas vai ao encontro daquilo que tem posto, portanto será promulgado, é isso? Mas vai no bom caminho, que é este, é quem toma decisões políticas, que são os decisores públicos. Portanto, o plano legislativo e o Governo na gestão política, concretamente, o Governo como um todo e o serviço da saúde. Quem gera é uma realidade que é autónoma e que, portanto, sendo autónoma está uma garantia de estabilidade, de durabilidade, de separação relativamente à instância privada. Sim, Presidente. E também gostar de uma questão em relação ao governo. Obrigada.